Eu oro para que Deus te abençoe muito nessa noite, que Ele fale ao seu coração diretamente a algo que você tem apresentado a Ele há muito tempo, coisas que só você e Deus sabem. Que Ele te inspire, que Ele te motive, que Ele te encoraje, que Ele te levante na força do poder dEle, porque vocês são mais do que vencedores. Deus abençoe. Orar com vocês. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa noite preciosa, noite que o Senhor preparou para nós, por isso nós nos alegramos nela também. E nós queremos te agradecer por essa igreja, por essa família, por tudo que o Senhor tem feito aqui e através dessa igreja, nessa comunidade, na cidade, em tantos lugares. E nós pedimos que nessa noite o Senhor fale através da vida do Mário. Que o Senhor use a vida dEle para trazer uma palavra direto ao nosso coração. O Senhor sabe o que nós precisamos ouvir. Sabe aquilo que vai nos desafiar, vai nos ensinar, vai nos despertar. E eu peço, Deus, que o Senhor faça isso e que em todo o tempo, durante essa mensagem, como foi até aqui, o Teu Espírito Santo esteja nos dirigindo. Em nome de Jesus. Amém. Se você trouxe a sua Bíblia, abra, por favor. Não, não, obrigado. Em Romanos, capítulo 8. Gostaria de ler dos versículos de 35 a 37. Romanos 8. De 35 a 37. Eu louvo a Deus por essa igreja, louvo a Deus pelo seu pastor. Tem sido um amigo todos esses anos, quase 30 anos, caminhando juntos, nesses 40. E o pastor Natalino é uma benção na nossa vida, uma inspiração. É um privilégio, uma honra estar aqui celebrando esses 40 anos maravilhosos dessa igreja. Encontraram? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por meio, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem foi aquele que nos amou? Jesus. Gostaria de intitular a palavra nesta noite. Mas, esse tema do mais do que vencedores. Para que você se torne mais do que vencedor, Deus quer colocar você numa trilha. Para que você aprenda, para que você se torne, no final dessa jornada, dessa trilha, mais do que vencedores. Interessante que Jesus Cristo veio a este mundo para nos dar vida. João 10, 10 fala que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Mas, Jesus disse, eu venho para que tenham vida em abundância. Mas, porque muitas pessoas não têm vivido essa vida abundante. Não têm vivido uma vida de vencedores. Não têm vivido uma vida vitoriosa. Interessante que nós, todos, na vida, passaremos e passamos por lutas e desafios. Isso faz parte da nossa vida. Fale para a pessoa do seu lado, lutas e desafios fazem parte da vida. Jesus declarou isso em João 16, 33. Olha, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus está dizendo, a vida vai ser assim. A vida, muitas vezes, não é justa. Muitas vezes vem com muitas surpresas, muitos desafios, muitos outonos que nos pegam, assim de surpresa. Mas, não há Deus. Ele continua sendo Deus. E, interessante que, através de Jesus, nós podemos ter paz no meio das tribulações, das lutas. Através de Jesus, nós temos o exemplo. Ele disse, eu venci o mundo. E, se ele venceu, nós também vamos vencer. E, através dele, nós temos a fonte do ânimo para vencermos nesse mundo. Ele estende o meu ânimo. E a fonte continua sendo Jesus em nossas vidas. Na verdade, não existe vitória sem luta. Você nunca viu um vencedor recebendo um troféu, uma medalha, sem ter primeiro lutado, sem ter participado de algum desafio, alguma prova, algum obstáculo. Ou seja, para que alguém seja consagrado, vitorioso, ele precisa enfrentar uma luta, um desafio, uma dificuldade. E Deus usa e permite que venhamos a passar por esses desafios para nos ensinar, nos moldar. Interessante que as pessoas, elas, quando enfrentam e elas passam por esses desafios, elas saem através de duas experiências. Primeiro, ou elas se saem como vítimas, ou elas saem como pessoas vitoriosas. E a raiz da palavra vítima e a palavra vitoriosa é a mesma. É como as pessoas reagem e respondem a esses desafios que vão determinar se elas se tornarão vítimas ou se tornarão pessoas vitoriosas. E para qual delas o Senhor nos chama para ser? Vitoriosos. Quando lemos Apocalipse, capítulos 2 e 3, a cartas, as igrejas ali na Ásia, em todas as cartas, a palavra de Deus diz, ao vencedor, ou aquele que vencer. Deus promete, então, respostas ou bênçãos àqueles que vencerem. Interessante que Deus sempre nos chama para caminharmos com Ele, para trilharmos com Ele. Podemos aqui fazer uma jornada desde o início da palavra de Deus. Várias pessoas que conhecemos, Deus chamou Adão e Eva e Adão e Eva caminhavam com Deus. Deus chamou Enoque e Enoque caminhou com Deus, diz a palavra de Deus, em Gênesis 5, 22. Deus desafiou Abraão a sair da sua terra, da sua parentela, para caminhar com Deus para uma terra que ele não conhecia. Ele obedeceu e caminhou com Deus, uma trilha. Deus chamou a Jacó e Jacó caminhou com Deus e teve uma experiência de ver o céu se abrindo, anjos subindo e descendo em uma escada. Ah, Deus chamou a José, filho de Jacó, o queridinho do papai. Teve um sonho e aí começou, através daquele sonho, os irmãos não gostaram daquele sonho. E ele passou uma trilha, uma jornada de 13 anos, dos 17 aos 30, onde ele foi parar no Egito como escravo, foi para a casa de Potifar, depois foi para a prisão, depois foi para o palácio. E Deus trabalhando na vida dele, preparando ele durante aqueles 13 anos. E diz a palavra de Deus, quantas vezes, e o Senhor estava com José. Deus chama também Moisés, também ali, 40 anos no Egito, depois Deus chama ele para um preparo especial lá no deserto. Terra que ele, anos depois, iria trazer e liderar o povo. Deus estava preparando ele naquela trilha. Deus chamou Anemias para deixar o conforto do palácio como assessor daquele que era dono, rei ali da Babilônia. Para que ele fosse reconstruir as muralhas de Jerusalém. Que jornada, que trilha. Ah, Deus colocou Davi também numa trilha, depois que ele foi ungido rei. E ele passou por uma trilha que demorou vários anos até que Saúl tivesse falecido e ele assumisse o reinado. Se escondendo de caverna em caverna. De floresta em planícies e montanhas. Que trilha. Ah, Jonas, quando Deus deu um chamado para ele pregar lá em Nínive. Jonas pegou o ônibus na direção errada. O ônibus não, o navio. Mas Deus botou esse moço numa trilha diferente na barriga de um peixe. Fala peixe, o santista gosta disso. Que trilha ele teve ali naqueles três dias até chegar a Nínive. O próprio Jesus, quando começou o seu ministério, foi desafiando os seus discípulos para caminharem com ele. Seguirem com ele nessa trilha. Que foi marcante e mudou a história da humanidade. Aquele tempo com aqueles homens. Ah, podemos ver também quando Jesus ressuscitou. E apareceu diante daqueles dois discípulos na estrada de Emmaus. Jesus pôde caminhar com eles naquela trilha. Depois, quando Paulo começou a perseguir a igreja naquela jornada dele para Damascus. E Jesus se apareceu para ele. E aí começou uma nova jornada que mudou para sempre a história de Saulo que virou Paulo. E como Deus usou esse homem. Deus também colocou João numa trilha lá em Patmos. Uma visão celestial das coisas que viriam acontecer neste mundo. E até os primeiros cristãos, você lê lá em Atos, eram chamados como aqueles do caminho. Aqueles da jornada, aqueles da trilha. E Jesus se intitula o caminho. O salmista já diz isso. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus disse, eu sou o, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Deus sempre nos chama. E Deus chama você hoje para caminhar com ele, para trilhar com ele. Para que você aprenda mais dele e através dele. O povo de Israel estava ali 400 anos aprisionados no Egito, na terra das limitações. Um mundo de escassez, onde o povo era escravizado, vitimizado, oprimido. Mas Deus tinha para eles uma canaã, uma terra prometida. Um mundo de abundância. Onde o povo estaria livre. Onde o povo seria forte, vitorioso, produtivo e próspero. Onde ali as promessas de Deus iriam se cumprir sobre a vida do seu povo. E aquela jornada que deveria ser uma jornada, né? De poucos dias tornou-se uma jornada, uma maratona de mais de 40 anos. Talvez hoje você esteja vivendo um pouco esse mundo das limitações. Onde tudo é limitado. Você se sente aprisionado, pressionado de todos os lados. Mas sabe de uma coisa que Deus tem muito mais para você do que você está vivendo hoje. Como diz em João 3,34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque ele dá o espírito sem limitações. Repita comigo. Sem limitações. Deus quer romper as suas limitações. As autoimpostas ou impostas por outro na sua vida. Ou seja, Deus tem para você, então, um mundo de possibilidades. Um mundo extraordinário de realizações, de milagres, de atividades sobrenatural de Deus. Que ele tem preparado para você. Onde tudo é possível. E lemos na palavra de Deus em Lucas 18,27. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. E no Lucas 1,37. Pois nada é impossível para Deus. Queridos, esse é o nosso Deus. O Deus dos impossíveis. E eu não sei como você veio hoje aqui a essa casa. Talvez trazendo as suas impossibilidades. Mas eu oro para que essas suas impossibilidades se encontram com Deus Todo-Poderoso. O Deus dos impossíveis. É a atmosfera perfeita para Deus agir. Quando você entrega as suas impossibilidades para Ele, diz agora, deixa comigo. E Deus é capaz de fazer o impossível, impossível. Duas perguntas que eu queria que você pensasse hoje. Primeiro, quais são as suas frustrações no presente? E quais são os seus sonhos para o futuro? O que é aquilo que te incomoda hoje? Talvez Deus esteja usando isso para te dar uma santa cutucada. Para você sair do seu lugar. Aquilo que incomoda a você. Para você sair. Mas os seus sonhos, os sonhos do futuro, é a direção para onde Deus quer te levar. Onde as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida. Portanto, fique atento a essas duas coisas. Frustrações e sonhos. Como é importante você saber que tudo começa com uma decisão. Você está vivendo hoje o resultado das decisões que você tomou no passado. E você vai colher amanhã, no futuro, as decisões que você toma hoje. Portanto, tome boas decisões. Faça boas escolhas hoje. Para que você colha frutos maravilhosos amanhã. Pare para o professor do Sonado. Tome boas decisões. Você já fez uma grande decisão de estar aqui hoje? Vamos ver juntos essa frase? Não permita que as limitações do presente sufoquem as possibilidades do seu futuro. Fale para o professor do Sonado. Entendeu? Às vezes você está tão pressionado, tão sufocado pelas limitações, que você não consegue enxergar as possibilidades do que Deus tem para você. No futuro. E hoje eu quero que o Espírito Santo mostre a você. E você saia daqui com essa convicção. Que você começa a enxergar o mundo com os olhos de Deus. Com a perspectiva de Deus. Que ele tem para a sua vida, para este ano. Para a sua família, para o seu trabalho, para o seu ministério. Entre o vale das limitações, até o mundo das possibilidades, existe um caminho, existe uma jornada, existe uma trilha. A trilha dos vencedores. Eu queria que você anotasse alguns desses princípios. Que com certeza vão impactar a sua vida, vão ajudar você. E faça esse hábito de vir à igreja sempre trazendo pelo menos dois livros. Primeiro, a sua Bíblia. Seja na forma impressa ou eletrônica, traga a palavra de Deus. E traga também, do outro lado, um caderno. Traga, abra o seu celular no bloco de notas e vai anotando a palavra de Deus. Ela é tão valiosa e importante, que se você não anota, chega amanhã na hora do almoço e já esqueceu o que aconteceu. Amém? Primeira coisa, é preciso dar o primeiro passo. É preciso agir. Como diz em Tiago 2, 26. A fé sem obras é morta. Você tem que agir. Nós somos um povo, um povo de Deus que age nesse mundo. Nós não simplesmente estamos aqui passando, esperando Jesus voltar. Nós somos um povo que age, um povo que é sal da terra, um povo que é luz desse mundo, um povo que trabalha, um povo que serve, um povo que ama, um povo que faz a diferença. Somos nós. Chamados para agir. Mas esse seu processo, onde Deus chama você para realizar um sonho, e você começa na sua caminhada, você vai encontrar ladrões de sonhos. Fala para a pessoa do seu lado. Você vai encontrar ladrões de sonhos. Interessante que o povo de Israel, né, estava já quase chegando às margens, ali da terra prometida, do Rio Jordão. E aí Moisés escolhe um líder, um príncipe de cada uma das doze tribos, que foram espiar a terra. Doze pessoas. Quantos desses doze voltaram com relatório positivo? Qual o nome deles? Josué e Caleb. Muito bem. Está bem de Bíblia. Quantos voltaram com relatório negativo? Faz as contas. Dez. Qual o nome deles? A gente não estuda o nome desses perdedores. Ladrões de sonhos. Mas mesmo que você não saiba o nome deles, eles existem. Sabe de uma coisa? Segredo. Muitos deles vivem até hoje. Estão aqui na Baixada Santista. Alguns estão lá em Atibaia. Alguns estão espalhados. Alguns estavam em Brasília. Foram embora. E quantas vezes nós chegamos com um sonho, uma ideia. Muitas vezes um familiar, um ente querido, um amigo fala assim. Você está pensando o quê? Abrir uma escola? Começar um projeto? Um empreendimento? Uma empresa? Um ministério? Nunca vai dar certo. E quantos desses ladrões de sonhos, como esses dez que roubaram o sonho de milhões? Fique atento para que ninguém, nada e ninguém venha roubar os sonhos de Deus na sua vida. Não permita. Não permita. Guarde, preserve os sonhos que Deus tem para você. Como é importante você buscar pessoas, líderes, que vão te ajudar, que vão te encorajar, que vão te aconselhar, te mentorear nesse processo. E no livro nós falamos dessa trilha, um líder chamado Adamas, que leva esse grupo até a terra dos potens. E justamente na palavra de Deus nós encontramos como Moisés foi um mentor para Josué, como Elias foi para Eliseu, como Jesus foi para os discípulos, como Paulo foi para Timóteo, foi para Tito e tantos outros. Busque, quem sabe, qual é a pessoa que tem aquilo que você precisa, alguém que tem experiência, alguém que já fez, que já trilhou adiante de você, converse com essas pessoas. Você que é jovem, vai se casar, converse com pessoas casadas, que tem um ótimo casamento. Você que quer ser empresário, fale com ótimos empresários, homens de Deus, homens honestos. E aqui na igreja você tem muitas, muitas referências que você pode procurar. Pastores de Deus que estão dispostos a servir e influenciar a sua vida. Não é por falta de ajuda, mas procure ajuda, procure as pessoas, os mentores, que vão ajudar você. E na sua jornada você vai descobrir que no processo dessa trilha, às vezes as pessoas começam com você e de repente eles desistem. E não se assuste com isso, porque as pessoas vão embora. Nas mínimas coisas, ou nas grandes também. Fiquei chocado outro dia quando vi uma estatística de alunos universitários que fazem milhares de alunos para entrarem em uma universidade, em uma classe de 100 vagas. no primeiro ano. No segundo ano, sabe quantos passam para o segundo ano? 50. Para o terceiro ano, 30. No quarto ano se formam 15, 20. E esses 80 ou mais foram embora, desistiram. Tinham direito. Alguns estavam cursando gratuitamente, outros pagavam, mas muitos desistem. Não fique assustado se pessoas desistirem. Não permita que essa incredulidade deles, ou essa decisão deles venha afetar a sua decisão. De você continuar seguindo a Deus. De você continuar seguindo os sonhos de Deus. Por isso que é importante você saber que desistir não é opção. Mais em frente. Ah, e quando nós estamos na nossa jornada, na nossa trilha, nós vamos passar, como no livro fala, passar pela floresta do Timor. Onde nós temos que enfrentar o medo. E todos nós passamos por isso. E foi justamente esse medo que aqueles espias, eles divulgaram, espalharam isso no meio do povo. Lá em Números 13 e 14. O povo ficou com medo. E eles disseram, nós vimos lá gigantes naquela terra. E nós parecíamos que éramos gafanhotos diante deles. E o povo ficou com medo. Apesar de saberem que era uma terra que emanava leite e mel. Terra de possibilidades, terra de bênçãos. Mas o povo teve medo. Aí o salmista Davi, naquele salmo 23 maravilhoso, versículo 4, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. E talvez você já tenha passado, esteja passando hoje pelo vale da sombra da morte. Não temas. Não temas. Todas as vezes, quando Deus chamou um homem e uma mulher nas escrituras, a reação natural era medo. Será que é Deus? Será que eu posso? E a palavra de Deus preferida, você pode ver, não temas. Não temas. Não temas. Deus nunca lida com o seu povo através do medo. Uma definição minha de medo para você, você pode anotar essa frase aqui, que medo, vamos ver se aparece na tela, medo é a maneira errada de operar. Vamos repetir? medo é a maneira errada de operar. Se você está agindo com medo, saiba que não é Deus. Que não é de Deus. Essa não deve ser a resposta sua. Medo é um instinto natural que Deus coloca no nosso, nossa vida para temermos, quem sabe, se vem uma cobra na sua direção, uma aranha, um escorpião, você tem medo. Ou se você chega diante de um prédio alto, você chega ali na beirada e você olha, e você, mais um passo, posso ter problemas. Então esse medo é um instinto natural de preservação, de proteção. Mas ele é útil uma vez, 1% das vezes. Nos outros 99, o medo é nocivo. O medo vai impedir que você caminhe, que você realize, que você faça, porque você teme o que pode acontecer. E na maioria das vezes, aquilo nunca vai acontecer. E você tem medo. Como é que Deus fala? A palavra de Deus diz como Deus age com medo. Segundo Timóteo 1,7 Porque Deus não nos tem dado um espírito de medo ou covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia! Deus não nos dá um espírito de medo. Fale para o seu lado. Deus não dá um espírito de medo. Deus não nos dá um espírito de medo. Não temas. Queridos, até agora foi introdução. Aleluia! O pastor falou que eu posso ir até meia-noite hoje. A noite de uma criança. Como ter uma vida vitoriosa? Anote esses princípios. Anote essa sequência que traz consequências. Primeiro passo dessa consequência. Tudo começa com o que você crer. Diz a palavra de Deus em Marcos 9,23 Tudo é possível ao que? Vamos repetir? Tudo é possível ao que crer. Tudo. Quem você tem crido? Qual o tamanho do seu Deus? Quero desafiar você nessa noite a crer. Creia mais em Deus. Que cada ano que passe na sua vida que o seu Deus seja cada vez maior. A fé que você tinha no passado que era pequena ela vai aumentando cada vez mais. Você vai de fé em fé. crendo mais em Deus do que ele é capaz de fazer o que ele é possível fazer. Porque para Deus nada é impossível. Creia mais em Deus. Creia mais também em si mesmo. Às vezes você crê tanto em Deus e Deus fala uma coisa eu quero que você faça isso você fala Deus não eu não eu não consigo eu não posso. Mas você tem que crer que você pode. O Paulo ensinou lá tudo posso naquele que me fortalece. Um dos grandes pregadores do século passado nos Estados Unidos Norman Vincent Peale ele disse que esse versículo mudou para sempre a história da vida dele. Ele tomou o hábito de todos os dias ao se levantar olhava naquele espelho logo depois de se lavar pentear porque antes disso a visão é assustadora ele falava assim I can do all things through Christ to give me strength tudo posso naquele que me fortalece. E repetia várias vezes e cada repetição ele enfatizava uma palavra primeira vez tudo posso naquele que me fortalece. Vamos enfatizar a segunda tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar a terceira tudo posso naquele que me fortalece. Faz o gestinho de novo tudo posso naquele que me fortalece. Na quarta tudo posso naquele que me fortalece. Na quinta tudo posso naquele que me fortalece. Ah, mas faz o gestinho aí faz aí Ah, tudo bem. Repita isso cinco, seis vezes quando você olhar de manhã para aquela pessoa maravilhosa que você encontrou ali no espelho. e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Você crê nisso? Crê mais nas pessoas aquelas pessoas que convivem com você que tem o privilégio de conviver com você todos os dias. Crê você esposo crê mais no potencial da sua esposa. Me lembro quando Priscila foi convidada para dar aula no Instituto Haggai e e ela foi lá para Singapura na aula do outro lado do mundo e ela não sabia mas ela arrumou a mala dela e eu fiz vários bilhetinhos e enchi de bilhetinhos a mala dela e ela foi achando cada dia ela achando um bilhetinho novo e ela disse que o bilhete que mais impactou ela foi um que estava escrito assim amor Deus e eu acreditamos em você. Boa essa hein gente? e era verdade maridos esposos acreditem um no outro no potencial do outro nos seus filhos creem que os seus filhos tem potencial tem habilidades valorize os seus filhos faça isso como isso é importante e creia também nos planos de Deus para a sua vida quando eu era garoto eu vi Bill Bright fundador da cruzada estudantil escreveu um livretinho amarelinho as quatro leis espirituais primeira lei Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida eu creio nisso você tem que crer tudo começa com o que você crer essa sequência o que você crer determina o que você pensa que diz a palavra de Deus Romanos 12 2 e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus como nós precisamos renovar nossa mente todos os dias é uma renovação constante porque o mundo vai nos bombardear com tantas coisas horríveis negativas péssimas nós temos que renovar a nossa mente e tudo começa aqui o que nós pensamos o que nós cremos determina o que nós pensamos pense no melhor pense nas coisas do reino pense em Deus pense como você pode agir de maneira diferente como é que Deus vai muitas vezes mudar os seus pensamentos pode ser em um culto como hoje pode ser em livros pode ser em seminários em palestras em workshops com certeza na palavra dele na oração Deus quer mudar a sua vida Deus quer mudar os seus pensamentos desenvolva esse bom hábito de adquirir o conhecimento olha que texto lindo em 2 Timóteo 4.13 Paulo escrevendo a Timóteo ele diz assim quando vieres trazem a capa que deixei em trode em casa de carpo bem como os meus livros especialmente os pergaminhos livros e pergaminhos pergaminhos fala-se está falando se referindo às escrituras e os livros os poetas dos dos pensadores da época dos filósofos de história livros importantes Deus quer usar você mas antes ele precisa colocar boas ideias na sua mente e elas vêm através de livros de informação nós somos a geração da informática da geração da informação mas ao mesmo tempo a geração menos informada porque você tem que clicar porque você tem que pagar porque você tem que abrir porque você tem que ler e infelizmente o nosso povo brasileiro é um povo que não gosta de ler a gente prefere ouvir mas você tem que ler uma frase em inglês que diz que leaders are readers líderes são leitores quais livros você está lendo agora além da bíblia vai dizer ah eu tenho lá uma biblioteca em casa 66 livros Gênesis Êxodo Levíticos esse é o primeiro e os outros livros um livro que você lê pode mudar a sua história suas finanças seu casamento quanta informação está aí basta você acessar basta você querer e olha que frase linda de um dos meus mentores Zig Ziglar ele disse vamos ver juntos se você não estiver disposto a aprender ninguém poderá ajudá-lo mas se estiver determinado em aprender ninguém poderá detê-lo uau pergunte a pessoa você está determinado a aprender ninguém vai te deter você crê nisso o que você crê determina o que você pensa o que você pensa deve ser expresso por meio do que você fala palavras efésios 429 não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente a que for boa para que? para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem o que tem saído da sua boca palavras torpes ou palavras que edificam palavras que destroem que menosprezam que põem para baixo que desanimam ou palavras de ânimo e encorajamento não só as palavras que você fala para outros mas as palavras aquela auto fala que você fala para si mesmo e quantas vezes você já pegou falando assim aconteceu uma coisa você é burro né ou aquela frase ia sair de um resfriado e aí está melhor é estou pronto estou melhor mas estou pronto para a próxima e quantas vezes a palavra de Deus é proclamada aqui aos domingos e você chega na segunda-feira e você fala tudo ao contrário do que foi pregado porque a sua boca está falando besteira se você não tem o que falar para edificar fique quieto eu acho que é por isso que Deus fechou a boca de Zacarias antes de João Batista nascer é por isso que Deus mandou fechar a boca do povo inteiro quando foram rodear sete vezes a Jericó para o povo não falar besteira como eles falaram antes agora ninguém vai ninguém vai contrair a palavra de Deus qual uma verdade que você tem importante para a sua vida que você pode falar para si mesmo qual a promessa de Deus você vai dizer para si mesmo agora qual o versículo que você precisa ouvir e eu fazer a diferença fale para você mesmo agora fale qual o versículo tudo posso olhe para a pessoa do seu lado agora pessoas maravilhosas estão aqui olhe bem nos olhos de uma pessoa aí eu quero que você agora declare uma palavra de bênção sobre essa pessoa uma palavra positiva uma palavra de ânimo uma palavra que edifique vamos fazer isso agora onde você está olhe para a pessoa aí ninguém fica sozinho agora olhe ao seu redor talvez você vai falar duas vezes olhe atrás olhe à frente um elogio quem sabe olha só o sorriso aqui que lindo olha só dá uma olhadinha ao redor quem gostou do que ouviu aqui quem gostou do que falou aqui então faça isso todos os dias faça isso para sua esposa seus filhos seus irmãos seus pais lá no emprego chega para alguém e fala veja alguma coisa bonita aquela pessoa chegue para sua amiga lá no trabalho e fala assim nossa você emagreceu né você ganhou uma amiga para sempre que as suas palavras edifiquem olha o que diz a palavra de Deus provérbios provérbios 18 e 21 a morte e a vida estão no poder da língua o que bem a utiliza come do seu fruto você vai comer daquilo que você plantar na vida das pessoas palavras de benção de edificação que isso seja um marco na sua vida aqui em santos vocês tem esses pássaros que põe aí na tela por favor que voam na formação vê vocês tem aqui vem aqui às vezes umas gaivotas tem lá a tibaia também tem muito bonito final da tarde os pássaros voltando quem sabe ali para as suas árvores e Jesus falou isso em Mateus lá 6,26 olha observem as aves dos céus não semeiam nem colhem nem amazenam os celeiros contudo o Pai Celestial as alimenta não tem vocês muito mais valor do que elas sim ou não? sim, claro muito mais e os estudiosos dizem que essas aves por que elas voam em V porque aquela que vai na frente é o líder ali naquele momento ele pega a maior resistência do ar ele vai liberando um vácuo para aquelas que vem atrás e por causa disso juntas elas conseguem chegar 70% mais longe do que se estivessem voando todas sozinhas ou mais longe e as vezes elas vão alternando quem vai na frente e graças a Deus porque a igreja é uma formação em V onde o pastor vai na frente vai intercedendo por vocês enquanto muitos vocês estão dormindo tem pessoas intercedendo por vocês orando por vocês ensinando vocês vão na frente e outra razão porque elas voam juntas em V é porque muitas vezes já aquela segunda terceira que está ali atrás depois de voar por algumas horas começa a ficar meio cansado a asa já bate com uma meio dificuldade e aquela ave que está atrás fala assim para ela e ela vamos continuar para encorajar uma outra quero que você encoraje a pessoa do seu lado fala assim aquela palavra que você falou um minuto atrás é esse encorajamento vai em frente continue meu irmão vamos juntos 40 anos já voando aquela ave já na frente já tem cabelos brancos mas está indo voando e as aves até isso quantos creem que os melhores anos dessa igreja ainda estão por vir quantos creem que os seus melhores anos de vida ainda estão por vir glória a Deus sozinho vocês não vão nós precisamos um do outro para encorajar um ao outro glória a Deus alguém aprendeu aqui pode dar uma sal de palmas aí para ele muito bem meu irmão por causa disso eu vou pregar mais uma hora aleluia e olha só esses pássaros voando em V V a trilha dos vencedores eles sabem disso eles sabem disso voando juntos o que você crê determina o que você pensa o que você pensa deve ser expresso por meio do que você fala o que você fala vai influenciar o que você faz Colossenses 3 17 tudo o que fizerem seja em palavra ou em ação façam-no em o nome do Senhor Jesus dando por meio dele graças a Deus Pai tudo o que você fizer pense naquilo que precisa ser feito estamos começando um novo ano 2019 um ano de novas oportunidades para o nosso país para a igreja para a sociedade faça aquilo que precisa ser feito para de empurrar com a barriga vai deixando deixando para trás aquilo que você precisa fazer o que é aquilo que você precisa fazer esse ano para fazer toda a diferença na sua vida na sua profissão no seu trabalho faça com excelência tudo o que você fizer com excelência tem gente aqui que só trabalha quando o chefe está perto na hora que ele foi embora ixi mas sabe uma coisa o seu chefe está sempre de olho em você o seu chefe não é aquele que entra e sai no escritório o seu chefe chama-se Deus e a palavra de Jesus te fala que tudo que você fizer não faça para os homens mas faça para Deus pois ele que vai recompensar você quantos aqui querem ser promovidos faça sirva as pessoas sirva-se corretamente faça a diferença na vida das pessoas e quantas vezes você faz você se arrisca e você vai fracassar não vai dar certo quantos aqui já fracassaram em alguma coisa na vida mas existe uma grande diferença entre fracassar e ser um fracassado fracassado é aquele que cai e fica prostrado não se levanta mas a palavra de Deus diz em provérbios 29 e 16 pois ainda que o justo caia sete vezes uma duas três quatro cinco seis sete o que que diz tornará a erguer-se aleluia ele vai se erguer novamente porque o justo aquele que foi justificado pelo cordeiro aquele que tem Deus agindo por ele ele vai se erguer todas as vezes e olha o que você aprende nessa jornada uma frase maravilhosa que diz o seguinte que a estrada do sucesso permanente é o que? construída sobre as ruas de fracassos temporários você falhou aqui atrás você fracassou você se levanta e continua fracassou de novo você se levanta e continua e de repente quando você olha para trás você vê aquelas ruas de fracassos temporários e você vê que Deus usou aquilo para pavimentar a sua estrada do sucesso da sua vida o que Deus tem para você quando Thomas Edison estava trabalhando para desenvolver aquela lâmpada incandescente e um jornalista criticou que ele havia falhado mais de mil vezes e disse Thomas Edison é um fracasso pois falhou mais de mil vezes e ele respondeu não meu jovem eu sou um sucesso eu descobri mil maneiras que não funcionam e talvez você já tenha descoberto várias maneiras que não funcionam mas você se levanta e faz de novo e faz diferente porque você não é um fracassado amém? fale para o professor você não é fracassado olha só uma maneira prática eu queria deixar com você um princípio muito prático que vai ajudar você a fazer a diferença e Deus nos chama para fazer a diferença esse conceito simples que a Priscila mencionou do livro eu sou o terceiro e por isso que eu uso essa pulseira há anos eu sou o terceiro para me lembrar que Deus é o primeiro que as pessoas vêm em segundo lugar e eu sou o terceiro e alguns anos atrás primeira vez que eu usei essa pulseira eu fui numa clínica eu estava passando ali uma reabilitação do meu ombro esquerdo a fisioterapeuta muito religiosa e cheguei na clínica com a pulseira e ela olhou não falou nada mas você sabe que a curiosidade mata nesse caso pode até salvar depois de 20 minutos ela falou Mário o que é isso no seu braço eu disse uma pulseira mas não faz sentido eu esperava escrito eu sou o primeiro não o terceiro o que é isso eu falei isso aqui representa as minhas prioridades de vida eu venho em terceiro lugar eu falei se eu sou o terceiro quais as duas perguntas que você quer saber ela falou é claro quem é o primeiro quem é o segundo pois bem o primeiro na minha vida é Deus ele me amou ele me perdoou ele me salvou eu vivo pra ele Deus é tudo pra mim ela falou que lindo mas quem é o segundo me fala eu falei ah nesse caso uma pessoa muito importante eu sou muito especial sabe quem é é você agora eu faço duas perguntas como é que eu posso te ajudar como é que eu posso te servir porque eu sou o terceiro e ela começou a chorar ela disse puxa eu que ajudo as pessoas a melhorar o físico a recuperar a movimentação e saber que alguém se interessa por mim alguém quer me ajudar ela falou isso é lindo demais ela falou se você me dá essa pulseira eu falei claro você tem sido terceira pra mim e nunca mais vi essa fisioterapeuta depois que terminei o tratamento graças a Deus meu ombro está excelente passaram-se cinco anos desde esse dia o ano passado uma amiga nossa em comum com ela me liga e fala não sei se você sabe a notícia é muito triste que aquela fisioterapeuta teve um AVC e ela morreu e eu fiquei muito triste mas a amiga disse olha mas eu queria te contar uma boa notícia é que alguns anos atrás ela teve um encontro com Deus Jesus mudou a vida dela transformou radicalmente a vida dela se tornou uma pessoa alegre feliz tantas coisas que Deus fez na vida dela aí eu fiquei feliz aí me lembrei daquele dia naquela clínica naquela manhã naquela conversa aquela curiosidade que Deus usou uma pulseirinha para que ela pudesse conhecer o primeiro na vida dela que é Deus queridos eu sou terceiro é uma questão de vida ou morte para muita gente e Deus quer usar você para você fazer a diferença na vida das pessoas com as quais você se relaciona amém e por último o que você crê determina o que você pensa influencia o que você fala determina o que você faz e o que você faz determina o seu destino destino olhei no dicionário a definição de destino somente uma delas refere a direção todas as outras falam sobre estabelecer determinar designado separado anteriormente por decreto divino para um propósito e lemos então em Jeremias capítulo 1 versículo 5 que Deus fala de Jeremias antes de formá-lo no ventre eu escolhi antes de você nascer eu o separei e designei como profeta as nações eu queria falar esse versículo agora para você antes de Deus formar você Deus disse eu te escolhi antes de você nascer meu querido e minha querida Deus disse eu separei você e eu designei você para um propósito específico esse é o seu Deus falando com você hoje você crê nisso? você tem um destino maravilhoso que Deus quer usar a sua vida para fazer a diferença no mundo quando eu lia na Bíblia como eu gostaria de estar na época de Davi quem sabe ou de Nemias ou na época de Jesus com os discípulos Deus não tinha plano para a minha vida naquela época Deus queria que eu vivesse essa virada século 20 e 21 nós somos essa geração para os dias de hoje quantos creem aqui que santos a baixada santista precisa de uma transformação maravilhosa quantos creem que Deus se importa com as pessoas aqui da baixada e quantos sabem que os agentes prediletos de transformação da sociedade somos nós quantos sabem disso então Deus vai usar você Deus quer usar a sua vida você não foi salvo para ficar sentado em cadeiras muito confortáveis e ver aqui num ambiente de ar-condicionado maravilhoso você foi salvo para servir para ser um terceiro para influenciar e fazer a diferença e viver o seu destino e nesse processo você vai descobrir o seguinte que sucesso não é o que você sabe conquista obtém sucesso é quem você se torna nesse processo na verdade Deus quer colocar o objetivo principal dessa trilha não é sair do Limes e chegar às montanhas o propósito é conduzi-los para um caminho que proporcione experiências inesquecíveis por meio das quais aprenderão lições maravilhosas esse processo estará preparando vocês para realizarem seus sonhos e viverem num mundo de infinitas possibilidades essa é a razão de Deus colocar você nessa trilha na trilha dos vencedores desenvolver a você para vencer em qualquer lugar qualquer situação e sabe qual é o propósito de Deus na conclusão dessa trilha Deus deseja que você se torne sabe quem mais do que vencedor mais do que vencedor e para isso Deus está trabalhando Deus está ensinando Deus está preparando você quantos hoje podem dizer Deus eu quero eu estou disposto usa-me nesse processo nessa trilha que eu quero chegar lá eu quero me tornar a pessoa que o senhor quer que eu seja um melhor homem melhor mulher melhor pai melhor filho melhor empresário funcionário melhor servo melhor pastor melhor músico uma melhor pessoa quantos querem isso coloque-se de pé agora onde você está o ministério de louvor vai subir nós vamos orar agora amém fecha seus olhos onde você está agora vamos orar senhor Deus nós te agradecemos por tua palavra te agradecemos que nos agradecemos a ti porque o senhor nos chama para sermos mais do que vencedores sim vamos passar por lutas sim é necessário lutas para que tenhamos vitórias mas o processo o senhor quer nos ensinar mais quer nos tornar nos preparar para sermos pessoas melhores pai toca senhor Deus abençoa homens e mulheres aqui nessa noite jovens e crianças aqueles que assistem aí pela televisão abençoa a vida deles agora em nome de Jesus damos liberdade a ti senhor ao teu espírito santo para agir em nós mudar aquilo que precisa ser mudado como vaso nas mãos do oleiro pai molda tira o que for necessário e faz de novo em nossas vidas algo diferente um vaso de honra para ti um vaso útil senhor pai levanta esta igreja poderosamente nessa cidade na baixada no Brasil nas nações como o senhor já tem feito e fará ainda mais maiores coisas ainda senhor levanta esses jovens levanta essa geração líderes homens e mulheres influentes aqui na sociedade te agradecemos pela nova história que o senhor está criando e realizando no nosso país escrevendo essa nova história que os nossos nomes estejam lá nessa história que está sendo escrita todos os dias usa-nos senhor deus e queremos nos tornar a pessoa que o senhor quer que nós sejamos para honra e glória do senhor em nome de jesus amém e amém fale para a pessoa do seu lado você é mais do que vencedor por meio de jesus daquele que nos amou amém e amém vamos dar salmo de palmas ao nosso deus aleluia e eu queria honrar a vida do meu amigo pastor natalino dando de presente para ele esse exemplar do livro da trilha dos vencedores esse já é um grande vencedor e eu sei que ele lê livros eu sei que esse livro vai fazer a diferença eu sei que ele vai pregar algumas mensagens baseado no livro mas está tudo perfeito não tem problema Deus abençoe a sua vida a tia te amo muito cara Deus abençoe obrigado glória a Deus tá bom glória a Deus ele vai estar ali atrás às vezes o pessoal quer que autografa o livro ele vai estar ali à disposição queridos uma coisa que me encanta muito é a gente ser desafiado a praticar a palavra de Deus tem muitas pessoas que conhecem muito a letra sabem o que está escrito mas qual é a prática disso crer mas não só acreditar mas pensar não só pensar mas falar mas não é só isso é fazer e esse conjunto de coisas vão produzir um resultado maravilhoso às vezes a gente crê é engraçado lá em Tiago tem um versículo assim tu crês em Deus faz bem até os demônios creem você crê em Deus até os não o texto diz que os demônios creem e tremem pois é a gente crê nem sempre a gente treme não é então eu acho muito gostosa quando a gente é desafiado a confrontar porque quando a gente crê aí a gente começa a pensar e pensar conforme a palavra depois a gente começa a falar não é a gente começa a profetizar sobre nós mesmos sobre a nossa família a gente começa a profetizar quantas vezes eu tive que tomar decisões estou vendo ali estou abatido estou cansado e dizer para mim mesmo em nome de Jesus o Senhor vai me dar vitória vai me dar vitória olha meu irmão vai ter um momento que você vai ter que dizer para você mesmo Senhor restaura o meu casamento traz o amor de volta foi embora Senhor esfriou restaura porque você crê você pensou agora você tem que falar depois você tem que fazer amém Senhor usa a minha vida então pega folheto usa a minha vida toma iniciativa não faz não vê nada acontece não é quando a gente começa a tomar atitudes começa em crer depois pensar depois falar depois fazer sabe o que acontece meu irmão você vai construir um destino e esse destino que é resultado dessas escolhas maravilhosas quem escolhe andar com Deus escolhe andar em vitória maravilhosas maravilhosas